Fala galera, aqui é o Shine, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Foi mal pelo sumiço aí, esse fim de semana aconteceu muita coisa, eu acabei sem muito tempo pra poder gravar ou fazer live, mas resolvi finalmente voltar aqui, trazer um videozinho. Aproveitando que o YouTube recomendou pra mim um vídeo do Púrin, olha só, vou trazer um depois de muito tempo, né? Porque eu acho que eu só vi em live outros vídeos do Púrin de lá pra cá, mas aqui no canal meu só teve um react só dele. Então, antes de iniciarmos aqui esse vídeo maravilhoso, aquele recado de sempre, se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí o que vocês acharam, se você gostar do react, se você gostar do vídeo, enfim, dá um feedback pra nós aqui, e se possível, deixa aí um comentário pra participar do especial do canal, que estão aí reunindo perguntas que vão fazer parte ali do Shine Responde, então, conto com vocês, o apoio de vocês pra criar esse vídeo, show? Mais tarde, inclusive, passe na roxinha que deve ter live hoje, como eu já tinha anunciado, de fazer uma live ali, reagindo novamente a todas as músicas que o Mark lançou, enquanto faço uma tier list própria dele, né? Um dos melhores revs que ele já criou, beleza? Dito isso, pessoal, bora pro react. Dorohedoro é melhor do que você imagina. Não faço ideia, né? Lembro que esse anime tinha um CG esquisito, mas era um maluco meio que com cabeça de crocodilo, um bagulho assim, e uma mina musculosa que cozinhava, um bagulho assim. Não sei nada sobre ela fora isso. Então, vamos lá. Mano, Dorohedoro é uma das obras mais insanas e absurdas que eu já vi na minha vida. Eu comecei a ler um mangá recentemente, e tem um anime de 2020 que ele é muito bom. Ah, ok. Eu sei que vai aparecer alguém pra falar, ah, lá vai o Puri pra falar sobre outro anime sem hype nenhum. Ok, né? Mano, sabe quando você encontra uma coisa e pensa, velho, isso daqui é muito diferente. É uma parada muito especial. E é exatamente assim que eu me sinto lendo o mangá. Tá bom, beleza. Mas o importante, o que exatamente é Dorohedoro? É mais ou menos uma mistura de dark fantasy, ficção científica, violência, gore, mundo distópico e feitiçaria. E o responsável por tudo isso é o mangaka, Kyo Hayashida. Ele começou a publicar Dorohedoro no final do ano 2000, na Manfleet Week. E ele já foi finalizado em 2018. Ok, mas beleza. Ninguém se importa com esse tipo de informação. Vamos pro que realmente interessa. Mano, a primeira página do mangá, ela é insana. É uma espécie de lagarto, engolindo a cabeça de um homem. Mano, quando eu vi isso, eu falei, mano... E o que mais me chamou a atenção é como a arte do mangá consegue ser suja e podre. Mas não é um podre de podre, de ruim. É um podre de tipo, mano, isso aqui é imoral, é muito bom. Além do mais que a arte do mangá, ela combina perfeitamente com a história que tá sendo contada e principalmente com o mundo onde ela acontece. Mas eu já falo sobre isso daqui a pouco. Essa primeira cena do mangá termina com ele cortando o cara em vários pedaços. Caraca, é só um tiquinho violento. O nome dele é Caimã, um homem com cabeça de lagarto que foi alvo de um feitiço... Ah, então é um lagarto, né? Eu achei que era um crocodilo, mas enfim. Acabou ficando desse jeito. Ele é uma espécie de perito em facas que ama Gyoza. E isso é um ponto muito importante pra essa história, porque Gyoza é uma delícia. Ok. E infelizmente, ele não tem nenhuma memória de quem ele é ou de quem ele era antes de ser transformado. Daí o Caimã, junto da Nikai, do que é a sua melhor amiga, que é tipo uma espécie de ninja assassina, eles estão correndo atrás de feiticeiros pra descobrir quem fez isso com ele. Só que aí tem outra enigma. Toda vez que o Caimã... É tipo um Jujutsu psicodélico, então? ...contra o feiticeiro, ele pega e coloca a cabeça do maluco dentro da boca. Porque tem um homem lá dentro. Sim, mano! Sai um homem de dentro da garganta do Caimã. No começo, eu realmente achava que tinha um homem morando na boca do Caimã. Mas agora eu entendi que é uma espécie de ilusão ou algum feitiço. Ok. E aí fica a dúvida, né? Quem realmente é o Caimã? Ele é o lagarto? Ou ele é o homem que tá dentro da boca dele? Ou os dois são a mesma pessoa? Loucura! Ou eles são pessoas diferentes habitando o mesmo corpo? Ai, que absurdo! Eu não sei! Por enquanto não, porque eu ainda não terminei o mangá. E essa rapaziada toda vive num lugar chamado de O Buraco. Bacana! Sim. O Buraco, que é uma espécie de cidade pós-apocalíptica. Tudo é sujo, velho, enferrujado e podre. É muita informação amontoada. Várias placas em idiomas diferentes. Mano, como eu gosto desse tipo de estética! É uma versão um pouco menos colorida da Cidade do Tesouro, que é de um dos meus animes favoritos também, que é Tekonkin Creek. Além dessa rapaziada que vive no Buraco, também existem os feiticeiros. Só que essa galera vem de outro mundo. Eles usam o Buraco pra treinar a magia, fazer experimentos, ou só tacar o zaralho em tudo, que é o que acontece na maioria das vezes. No caso dos outros personagens. Tipo, transformar pessoas normais em baratas. Bacana! E a única maneira de viajar entre esses dois mundos é através de uma porta dimensional que é sumonada com magia. Só que como a maioria das pessoas no Buraco não tem poderes mágicos, então eles não conseguem atravessar pro outro lado. Agora, o Caimã, graças a sua transformação em lagarto, ele não pode ser afetado pela magia. Mano, e uma das coisas que eu mais gosto em Douro Redouro são os feitiços, porque eles podem ser absolutamente qualquer coisa. Desde magia de cura, ou até transformar uma pessoa numa torta. Sim. Sim. Basicamente, é o tipo de lógica de Jojo, né? Consistentes. Sim! Velho, uma pessoa nasceu com o poder de transformar outras pessoas em tortas. Hype esse poder. Agora, na moral, você sabe que eu gosto de coisa bizarra e coisa maluca, né? Quando aparece esse tipo de coisa, geralmente me interessa muito. Até hoje, eu acho que eu nunca tinha visto um vídeo que me interessasse na recomendação disso daqui. Acho que dos que eu vi, nenhum comprou e eu acabei esquecendo com o tempo, tá ligado? Eu acho que o Guto fez um desse daqui, não lembro se foi ele. Esse aqui eu nunca liguei, tá ligado? Agora vendo esse daqui, eu tô curtindo pra caralho, velho. Temos que concordar que é um poder bem específico. É. Mano, isso é muito legal e foi uma das coisas que me deixou viciado nessa obra, porque às vezes parece que eu tô vendo um desenho do pica-pau do Pernalonga, só que dark e violento. Tudo bem que o pica-pau também é violento pra caramba. Voltando a falar sobre os poderes, tem um cara que consegue matar as pessoas vivas, mortas. Eu sei que não fez nenhum sentido o que eu falei, mas é tipo cortar uma pessoa em centenas de pedaços, só que ela continua viva. Entendi. Só que morta e viva. Beleza. Tem um cara que quando apareceu pela primeira vez, eu falei assim, que bosta, hein, amigão. Poderes de cogumelos. Que bosta, né? Só que esse é o poder mais forte e overpower de todo esse mangá. Beleza, beleza. Já que eu falei sobre os cogumelos, eu preciso falar sobre o outro lado da história. Se a gente tem o Kaiman e a Nikaido perseguindo e matando todos os feiticeiros que eles encontram, teoricamente, o buraco não é mais seguro pros feiticeiros. E aí é que entra esse personagem. O nome dele é En. Ele é uma espécie de mafioso milionário. Olha essa porra, o mangá é muito melhor que o anime, desculpa. Olha essa merda, que coisa ridícula. Influente no mundo da feitiçaria, é tipo o poderoso chefão da bruxaria. E aí ele junta um grupo de capangas e manda a rapaziada dar um fim desse homem lagarto aí. Mano, quando eu tava assistindo o anime, chegou um momento que eu comecei a gostar mais dos vilões do que qualquer outra coisa. E assim, essa ideia de vilão e mocinho nessa história não funciona muito bem. É claro que normalmente eu torço pelo Kaiman e pelo Anikaido. Mas os dois lados tão matando gente a rodo. Tira no Enki, você olha pra ele e fala, mano, esse maluco é meio arrombado. E mesmo assim, ele tem um passado bem desenvolvido que justifica as ações dele. Fora isso, todos os outros capangas são muito bons. É tipo a melhor parte dessa história. Esses dois são o Shin e a Noi. E tipo assim, eles são só um pouquinho brutais. Ele usa essa máscara de coração na cabeça e um matelo pra martelar as pessoas. Bacana, hein? E você acha que ele sem máscara deve ter a cara de um psicopata? Mas na real é um maluco mó de boa. O cara é muito tranquilão. E essa é a Noi, uma mina enorme, bombadaça, e ela é simplesmente a coisa mais fofa desse anime. Entendi. Mano, sério, tipo assim, ela é muito fofinha. Exceto quando ela corta uma pessoa no meio usando as mãos, ou quando ela explode a cabeça de alguém na parede. Mano, olha ela no passado com um rabinho e chifrinho. Mano, tipo assim, ela é muito fofa. Além deles, tem mais dois personagens dos capangas, a Ebisu e o Fujita. Mas eu só queria comentar um negócio, é que o Caimã encontrou com a Ebisu, ele arrancou a cara dela com a boca. Sim, isso preso nos dentes dele não é espaguete, é a cara da menina. Tá bom, a ideia desse vídeo não é ficar descrevendo todos os personagens da história, mas o que eu gosto em Douro Redouro é que a grande maioria dos personagens tem tempo pra ser desenvolvido. Quase. Hoje em dia é difícil, né? Todos eles tem flashback mostrando como eles chegaram a ter ali. Chega uma hora no mangá que você fica vários capítulos sem nem ver a Nikaido e o Caimã, porque eles estão contando a história dessa rapaziada. E outro negócio que eu acho muito bom nesse mangá, porque mesmo com essa estética distópica, suja e dark, mesmo com violência exagerada, tipo, a mina arrancou o tampão da cabeça do cara, aí ela arranca o olho do outro e pisa em cima depois, eles têm umas ideias que são muito malucas, tipo, olha só, sem querer dar muitos spoilers. Tem um episódio que eles vão fazer um pacto com o demônio, mano, se a sua avó é aquele tipo de pessoa que não te deixava assistir Yu-Gi-Oh! porque era do demônio, então se ela assistir esse anime aqui ela vai derreter, tá ligado? Não que eu ache que realmente seja, mas o bagulho é uma loucura. O que tem de cruz de ponta cabeça aqui é sacanagem. Tem uma privada que a descarga limpa sua bunda com as chamas do inferno. Bacana, pô. E sim, existe demônio, o inferno é história, é uma parada muito recorrente. É muito loucura, cara. Ok, ok, por em foco. Tem uma hora que eles vão fazer um contrato, o bicho ele pega tipo uma maçaneta, finca no peito deles e abre como se fosse uma portinha e aí ele pega um bife de carne e eles assinam e é isso. Mano, mano, essa parte é tanta loucura que eu fico tentando imaginar como que funciona o mundo dessa história. Eu acho que é a mesma vibe que eu tenho. Funciona no LSD que fala, né? O autor usa demais e aí fica loucaz e caiu essas porras. Olha, tem uma hora que eles vão numa festa e está cheio de moscas. É um negócio nojento, fedido e tem vários corpos pendurados de ponta cabeça. Mano, namorar um bagulho nojento e o pessoal tipo, comendo normalmente. Aí vem uma mulher, surge um demôniozinho numa mulher, entra no corpo da pessoa, ela ressuscita unicamente para entregar o presente para ela. Eu fico assim, mano, o que está acontecendo? Tem um dia especial no buraco onde as pessoas se levantam do túmulo e saem correndo por aí vários zumbis querendo cérebro. Em qualquer outra história, isso seria um filme de terror. Mas em Douro Redouro é um festival com barraquinha, com comida que quando você mata um zumbi, você ganha uma moedinha que depois podem ser trocados em prêmios. Mano, é tanta loucura que até parece que eu estou vendo um dos primeiros episódios do Hora de Aventura que começa a brotar um monte de zumbi na festa do pijama no Reino Doce é esse tipo de maluquice. É, eu acho que isso aqui até é uma comparação muito boa. Para mim, Douro Redouro é uma espécie de Hora de Aventura à versão do inferno. Entendi. Porque tem um cara que arranca os próprios braços e ao mesmo tempo tem um personagem chamado Johnson e ele é uma barata. Sim, sim, esse é o Johnson. Johnson, a barata. Tem uma hora que mostra o laboratório de um cientista que é uma espécie de velho no corpo de um jovem e ele é obcecado por pesquisas relacionadas à magia e ele cria uma porta artificial para o mundo dos bruxos que é feita de pele e pedaços de corpos dos feiticeiros que até parece o Necronomicon. E aí, um segundo depois, você sabe o que é Turkey? Turkey é tipo um peru. Sim. É aquele negócio que o americano come, tá ligado? Vou ver essa graça. Aí tem um personagem chamado Turkey e ele usa uma máscara de peru assado. Mano, nada mais me surpreende nesse anime, tá ligado? E é por isso que Douro Redouro é tão legal, eu tô viciado nessa história. E mano, quanto mais eu leio o mangá ou penso sobre a história, mais eu gosto dela. loucura. E o principal motivo disso é porque eu gosto muito dos personagens e essas ideias são muito malucas. E a coisa que eu mais amo nessa obra é o world building do Kyo Hayashida. Mano, a construção de mundo de Douro... Falou em world building, me comprou fácil. Douro Redouro é sensacional. Eu vou assistir essa porra. Se eu te falar a quantidade de tempo que eu perdi olhando pra essa imagem... Vai ser no live ainda. Ok, eu sei que a galera que me assiste prefere que eu faça resumo de animes, mas eu não quero fazer esse tipo de coisa com Douro Redouro. Não agora. Pode até parecer que eu dei muito spoiler. Mano, pode ficar tranquilo porque eu nem mencionei as coisas mais importantes pra essa história. Isso que eu fiz foi tipo a sinopse da sinopse. Na verdade, o que eu quero é que a maior quantidade de pessoas possível conheça essa obra. e mesmo que o mangá já tenha sido finalizada, o Kiyo Heashira já tá trampando em outro mangazinho que parece que tem a mesma vibe que Douro Redouro. Ele se chama Die Dark e provavelmente vários de vocês já devem conhecer. Nunca ouvi falar. E só de dar uma olhadinha aqui no Google já fiquei... Mano, eu quero muito ler esse mangá, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Se tiver alguma coisa pra reclamar, é sobre o final do anime. Eu nunca vi um time tão ruim pra terminar uma temporada. Você tá assistindo o episódio 12, que é o último, e parece que finalmente as respostas vão aparecer. Tudo que você tava esperando finalmente vai acontecer. Aí acaba. E aí o anime acaba. Foda-se. Acaba, simplesmente acaba. Mano, imagina só, o Goku tá lutando contra o Majin Buu, ele vai jogar Genki Dama e... Genki Dama? E acaba a temporada. E ela volta daqui uns anos. Nunca ouviu um ser humano que falasse alguém que dava uma coisa nessa pronúncia, mas tudo bem. É o maior problema de Douro Redouro. O final acontece do nada e não tem nenhuma notícia nem boato sobre uma segunda temporada. É até aqui que eu vou falar sobre Douro Redouro sem dar tanto spoiler. Olha, se você quiser que eu faça um resumo da primeira temporada, deixe aí nos comentários. Ou que eu fale do mangá de maneira mais aberta, até explique algumas coisas, porque até onde eu li já tem algumas diferenças que são até meio relevantes para a história. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado que esse vídeo até aqui. Douro Redouro é imoral. Ô animesinho bom. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Show. Curti. Acho que dessa vez funcionou o Purim, né? Nas maiores das recomendações que eu vi o Purim fazendo, em uma ele conseguiu comprar a ideia. Teve uma ali que eu até fui ler o mangá que ele indicou. Eu fiquei tiltado com o bagulho que ele indicou. Eu fiquei tiltadíssimo, tá ligado? Não, não é possível que alguém pode gostar de uma merda daquela. Eu fui lá ler o primeiro capítulo e tipo, tomar um sutil no saco ler aquele troço. Mais ou menos igual a sensação. Aí foi tipo triste, tá ligado? Essa tinha sido a última recomendação que eu me lembro do Purim. Só que essa daqui ficou legal, eu curti. E agora eu quero ver o mangá. Vamos rouver o anime porque se tem diferença, tô cagando com o anime. Então, se foda. Vamos pro mangá que é ali com a tela original que eu quero ver, beleza? E é isso, devo aí ver e terminar os outros mangás que estão ali na espera, né? Tem muita coisa pra ver ainda. Então, cola no tweet, beleza? Obrigado por você chegar até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal se você gostou e eu vejo vocês na próxima, pessoal. Até a próxima! Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON